Amigos e amigas, vamos almoçar! Hora do almoço, né? Hoje é 31 de janeiro, Último dia do mês. Olha, leite de vaca. Poderia ser de cabra, né? Ganhei, da minha vizinha, um litro de leite. Este da roça mesmo, hein? Não é pacotinho, não. Leite da roça, leite nata, melhor é a nata. Dá pra ver daí? Tem até nata mesmo, aquela gordura. Fica uma técnica aqui. Dura demais. É bom, né? Hum! Olha! Olha, na! Aquele... Aquele leite verdadeiro, né? 100% de gordura. Esse é o verdadeiro. Ah! Ganhei também, da minha vizinha, goiaba e... Que assim, que assim, não? Tão velho! Tão velho. Não se esqueça de comer. A mente ocupada em muita coisa. Goiás. Muito bom. Aqui é o jambô. Agora o meu almoço. No almoço eu coloquei um pouco de leite aqui. Estômago bovinho dobradinho. Feigão carioca. Olha aí. O feijão. Tem nada, né? Tem nada que eu coloquei o leite. Olha a mata. É gordura, hein? Só vai colar. Olha que tornado. Estômago bovinho. Olha aí. Olha. Olha. Olha, é muita frutância aqui. Olha que calma. Não bota o leite do leite não. Abençoou. Gordura do leite. Leite sem que tem. Estômago bovinho também tem uma gordurinha. Feijão. Feijão. Tem muito feijão, né? Olha o jambô. Muito bom. Obrigado a minha vizinha, dona Madra. Eu vou fazer a minha vizinha. Feijão. Muito boa mesmo. Vou continuar com o oimento. Tem muita coisa na panela. Olha Shalom Adonai A paz de Deus para todos vocês No último dia do mês de janeiro Que Deus abençoe a todos Bom alimento E vale dizer que esse estômago Essa dobradinha Eu comprei por nove reais o quilo No supermercado Três Irmãos É uma promoção boa Comprei mais de um quilo Shalom Adonai A paz de Deus para você Facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio Blog Repórter Paulo Maciel.blogspot.com Instagram Paulo Roberto Maciel